E aí E tu pega Pega um lápis e um papel Liga pro prédio Liga como é que tu quer E depois eu falo Eu também vou falar Não, 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 não E ele não quer ir mais Se tu tinha uma caixa Sim, você é pequena É porque você vai dar água naquele momento Vocês chegam aqui Vocês vão tomar banho dia 2 Vocês tem especial pra Não, ele vai fazer Vai lá poder fazer Pra não entrar na caixa Pra tudo aqui Aí tu pega na caixa Tu vai fazer a tua comida Tu vai tomar teu banho Tu vai pegar teu óleo Tu vem lá em reunião praga E aí os outros Então você não manda o cano Assim como já aconteceu Coisa boa tem Minha frase Isso aí é o gênio Isso aí, ó Isso aí como é fácil Eu não venho fazer isso aí Porque eu não aguento Eu fiz Eu fiz É porque tem que subir lá E ele vai botar 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 Ele manda Tem a questão E aí E aí E aí